Jovem como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos com as mesmas delas Eu adoro pelo que ele é Eu sou ele em todo o meu Deus Jovem como pode ainda adorar Se não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você faz? E eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Esse Deus e o Deus e o amor Bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória A Ele é a honra E o louvor A escola não pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandonar esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos com as mesmas delas Eu adoro pelo que Ele quer Eu sou ele em todo o meu Deus Só você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus em todo o meu Deus e o amor Eu vou adorar 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 Deus me deu, me transformou Bendito seja o nome do Senhor Aleluia, aleluia e honra Deus me deu, me transformou Bendito seja o nome do Senhor Aleluia, aleluia e honra Aleluia, aleluia e honra